E agora, algumas das principais revoluções que ocorreram na história do Brasil. Certamente quem estudou até os anos 90, começo dos anos 2000, aprendeu que o movimento que ocorreu em Minas Gerais e terminou com a morte de Tiradentes era chamado de Inconfidência Mineira. Por mais que a história fosse contada com um olhar brasileiro já, o nome seguia o que foi ensinado pelos portugueses, afinal, quando ocorre a rebelião, ou os planos para a rebelião em 1789, o Brasil era a colônia de Portugal. E Inconfidência se referia ao movimento de pessoas que faltaram com fidelidade à coroa portuguesa. Portanto, quando você repassava este nome de Inconfidência, você estava assumindo o lado português da história, tratando os mineiros como traidores. Já atualmente é ensinado como Conjuração Mineira, significa uma associação de pessoas, uma aliança para um fim comum, tratando o movimento agora um pouco mais brasileiro. A história segue contada da mesma forma como nos últimos anos, em que um grupo de pessoas se rebelou contra o imposto, em cima da extração de ouro, a famosa derrama. Tiradentes segue também como grande nome do movimento, embora o seu posto de herói só foi criado na proclamação da república 100 anos depois. Isso porque os militares, ao derrubarem a monarquia, precisavam buscar um herói nacional, já que todos os heróis anteriormente eram ligados à família portuguesa da monarquia que havia acabado de derrubar. No entanto, Joaquim José da Silva Xavier não era o líder do movimento, e sim o grande propagandista. Ele era o responsável por cativar as pessoas, por atrair mais pessoas para o movimento. Exatamente por isso, acabou tendo a pior das punições, que foi a Forca, além de ter seu corpo esquartejado e espalhado pelo caminho entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais, e ainda tendo a sua cabeça exposta em uma praça na Vila Rica. Só que, além dele, o grupo contava também com filósofos, poetas, professores e pessoas de muitas outras profissões. Eles também estavam satisfeitos não só com a derrama, mas também com a incapacidade de Portugal conduzir algum plano alternativo para aproveitar a capacidade econômica de Minas, que eles acreditavam ser totalmente autossuficiente. De fato, a Capitania era uma das mais prósperas do Brasil naquela época, e a cidade de Vila Rica era uma das mais populosas da América Latina. Só que, além dele, o movimento também contava com poetas, filósofos, professores, médicos, todos eles ligados à elite econômica de Minas. E que, além da insatisfação com a derrama, também não aceitavam o fato de que Portugal não aproveitava, não explorava ao máximo alternativas econômicas para Minas, que esse grupo considerava ser totalmente autossuficiente. A insatisfação foi aumentando e o projeto passou a ser debatido em 1788. Ia ser feito um motim quando a derrama fosse aplicada, e, em seguida, o movimento se espalharia por toda a Capitania. Nos planos estava a declaração de independência de Minas e também a elaboração do processo para a transformação em uma república. Ou seja, foi o primeiro grande movimento republicano e também separatista do Brasil. Só que, antes do plano entrar em ação, os conjurados foram delatados por Joaquim Silvério dos Reis. Joaquim era um dos homens mais ricos de Minas, porém, era também onde tinha as maiores dívidas com a coroa portuguesa. E o perdão dessas dívidas veio através da delação. Acontece que, mesmo após a delação, o esconde de Barbacena ainda levou dois meses para agir. E todo o processo, desde a busca de provas, prisões, julgamentos e interrogatórios, foram quase três anos. Ocorreram diversos tipos de punições, como envio para a África, prisão perpétua em Portugal, sequestro de bens e também a forca, como foi o caso de Tiradentes. Conjuração Baiana, também conhecida como Revolta dos Alfaiates e Revolta dos Búzios, foi uma revolta popular que ocorreu em 25 de agosto de 1798 na Bahia. Tinha como influência o movimento do Haiti, que foi o levante de escravos mais bem-sucedidos da história e que terminou com a independência do país. Repercutia também em ideais iluministas e da Revolução Francesa. É considerada a primeira revolta social do país e uma das mais significativas da nossa história, exatamente por seu ideal de igualdade para todo o Brasil e também por ser composta exatamente pela população oprimida. As principais causas do movimento, que a população vivia em péssima situação desde a transferência da capital do Brasil para o Rio de Janeiro em 1763. Além disso, convia com salários baixos e os alimentos e produtos essenciais estavam cada vez mais caros, além da escassez desses próprios alimentos. Um dos responsáveis pela organização do movimento foi a Sociedade Secreta Cavaleiros da Luz, mas era composta principalmente por escravos, negros, livres, brancos, pobres e mestiços. Portanto, era bem mais popular que a Conjuração Mineira, que contava com mais membros da elite. Entre os principais nomes do movimento, o destaque para João de Deus e Faustino dos Santos, que eram alfaiates, e Luiz Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas, soldados. Agora, uma pergunta que fica é por que esses quatro negros que lutaram pela independência e liberdade lá na Bahia não ocupam o mesmo espaço na história brasileira e nem ganham o mesmo prestígio ganhando, por exemplo, num feriado nacional como Tiradentes, que era branco. Mas, voltando ao movimento, os objetivos eram a emancipação política do Brasil, ou seja, pretendia libertar o Brasil de Portugal e atender às reivindicações das camadas pobres, a implantação da república. Pregavam, então, uma necessidade de fundar no Brasil uma república democrática e uma sociedade sem diferenças sociais. Defendiam a liberdade e igualdade entre as pessoas, com o fim dos privilégios sociais e também da escravidão, além da liberdade comercial e o aumento de salário para os soldados. Em 12 de agosto de 1798, surgiram, nos principais pontos de Salvador, vários papéis e muros convocando a população para a luta, com dizeres como O governo, então, ofereceu recompensas a quem delatasse e um dos participantes, José da Veiga, contou ao governador os próximos passos do movimento, permitindo, assim, que os líderes fossem presos em flagrante, desarticulando, assim, o movimento. Das 669 pessoas que se diziam envolvidas com a conjuração, 49 foram presas. Os líderes João de Deus Nascimento, Manuel Faustino dos Santos Lira, Lucas Dantas do Amorim Torres e Luiz Gonzaga das Virgens de Veiga foram enforcados e esquartejados em 9 de novembro de 1799. Os rebeldes que pertenciam à elite foram liberados ou receberam penas mais leves. Os mais pobres foram enforcados por ser considerada uma morte mais dura, por ser mais demorada, mostrando, até o fim, o preconceito de classe da nossa sociedade. A Confederação do Equador foi uma revolta que ocorreu em Pernambuco em 1824. Tinha caráter separatista e aconteceu pouco tempo depois da independência do Brasil. Veja agora as causas e os principais acontecimentos deste movimento. Para começar, foi uma união de políticos e revolucionários que tinham o objetivo de separar o Nordeste brasileiro. O nome, inclusive, se deve à proximidade da região, à linha do Equador. O movimento teve força em Pernambuco, mas também se espalhou por outros cantos do Nordeste, como Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. E foram muitos os motivos para causar esta revolta no Nordeste brasileiro. O primeiro era a crise econômica e social que causava enorme pobreza na população dessa região. Além disso, o governo não investia na região e ainda cobrava altos impostos das províncias. Para completar, o autoritarismo de Dom Pedro I, que fechou a Assembleia Constituinte e impôs uma Constituição, desagradou os líderes políticos do local. E devido às desigualdades sociais no Nordeste, os pernambucanos já planejavam uma revolta contra os portugueses desde 1817. A região já tinha um histórico de conflitos desde a invasão holandesa no século XVII. Só que isso se intensificou após a independência. Isso porque Dom Pedro I tinha o objetivo de manter o território brasileiro unido, portanto, evitando a fragmentação que ocorreu na América Espanhola. Para isso, o imperador tomou medidas autoritárias, como elaborar a primeira Constituição brasileira, lhe dando mais poderes a escolher os líderes das províncias. A decisão pela deposição do então governador da província, Manuel Carvalho Paes, acabou sendo o estopim para a revolta. O fato ocorreu em 2 de julho de 1824. Neste momento, os revoltosos instalaram um governo em formato de república e a escravidão foi abolida. Eles exigiam a convocação de uma assembleia para a elaboração de uma nova Constituição, a diminuição da influência nas províncias, o fim da escravidão e a formação de um governo à parte do Império. Os principais nomes do movimento eram Frei Caneca e Cipriano Barata, que tinham o objetivo de promover ainda mais reformas sociais na Confederação do Equador. No entanto, isso acabou enfraquecendo a revolta, pois alguns membros não tinham interesse nessas ações. Aproveitando desta divisão interna, o governo organizou uma tropa para se dirigir ao Nordeste e conter a revolta. Os soldados imperiais conseguiram vencer os revoltosos em 29 de novembro de 1824. Os principais líderes da Confederação do Equador foram presos, mas Frei Caneca foi condenado à morte. Os carrascos responsáveis pela execução por enforcamento se recusaram a matar o líder da Confederação, o que fez com que a comissão militar determinasse o fuzilamento do líder da Confederação do Equador. A cabanagem foi uma revolta popular durante o período regencial entre os anos de 1835 e 1840, na província de Grão-Pará, que incluía territórios que hoje pertencem a Roraima, Amapá, Amazonas, Rondônia e Mato Grosso. O nome é derivado de cabano, palavra que era usado para denominar os pobres da região que viviam em cabanas às margens dos rios. Foi uma das poucas revoluções em que o povo realmente chegou ao poder no Brasil. Indígenas, negros e mexiços da região percebiam que tinham problemas em comum e uma identidade que não se encaixava ao mandonismo branco e português, principalmente pela distância com a administração central no Rio de Janeiro, e então buscavam direitos e liberdade. Assim como muitas outras revoltas que ocorreram no período regencial, a cabanagem também se deu devido à situação de miséria de habitantes da região. A mesma ocorreu por muitos outros motivos que variavam de acordo com a classe. A população mais pobre, composta por índios e mexiços, estava revoltada por esta situação de miséria e com privilégios das oligarquias locais e se sentia abandonada pelo governo central. Já a classe média e a elite, composta por fazendeiros e comerciantes, estava insatisfeita com a política local, pois o presidente da província, que havia sido nomeado pelo governo regencial, não agradava. Entre os líderes estava o jornalista e advogado Batista Campos, que foi um dos idealizadores da revolta, mas que acabou falecendo um ano antes dela ocorrer. Tinha também Félix Clemente Antônio Mautier, militar, que depois foi visto como um traidor do movimento, os irmãos Antônio Francisco Vinagre, que eram lavradores, e Eduardo Angelim, que também era lavrador. A revolta contava também com muitos indígenas da região. O grande objetivo da cabanagem era a independência da província do Grão-Pará. Seria instalado um governo republicano, o povo buscava melhores condições de moradia, trabalho e alimentação, e a elite buscava ter maior participação nas decisões administrativas e políticas da região. Em 1835, o movimento liderado por Félix Clemente Mautier e Francisco Vinagre tomou a capital da província, Belém, e executou o presidente Bernardo Lobo de Souza. Os cabanos, então, instalaram um novo governo, chefiado por Mautier. Só que Vinagre, que passou a ser líder das tropas do novo governo, não se entendia com as decisões de Mautier e tentou tomar para ele o governo, mas acabou preso. O irmão de Francisco Vinagre, Antônio, então assassinou Félix Mautier e colocou Francisco na liderança do novo governo. Mautier era visto pelos revoltosos como muito simpático ao império, sendo chamado de traidor. A elite passou a deixar a causa ocorrendo o enfranquecimento da revolta. Com a fraqueza da província, o governo regencial então contratou mercenários estrangeiros para retomar o poder e conseguiu o objetivo com um acordo com Francisco Vinagre, que entregou a capital para a regência. Só que no meio disso, o líder popular Eduardo Angelim ficou famoso entre os revoltosos e com um exército de 3 mil homens, tomou mais uma vez a capital e proclamou um governo republicano independente. A tomada do palácio do governo chegou a ser comparada à queda da Bastilha, marco da Revolução Francesa em Paris, algumas décadas antes, em 1789. Acontece que Angelim era de classe média, mas se preocupava em atender as demandas das camadas populares, o que causou o afastamento de outros líderes do movimento. Essa perda de apoio político, principalmente no interior, somado à escassez de recursos, atrapalhou a estabilidade da República Popular. O império, então, aproveitou o momento para fazer diversos investidos militares, até que em 1836, Eduardo Angelim foi capturado, preso e exilado. A revolta ainda durou cerca de 4 anos, com guerrilhas, principalmente no interior da Amazônia. O marco desta residência se deve à participação feminina. Muitas mulheres participaram da revolta, principalmente nesta fase final. Estima-se que mais de 30 mil revoltosos foram executados. A maioria dos mortos eram mexiços, índios e escravos. A cidade de Belém foi muito destruída. A chacina promovida pelo império deixou um trauma tão grande na região que os primeiros estudos da revolta só foram ocorrer mais de duas décadas depois. Quando falam do período após a saída de Dom Pedro I do Brasil e antes de Dom Pedro II assumir como imperador, comentam sempre sobre o número de revoltas que explodiram pelo país, que era um período muito turbulento. No entanto, na sua cabeça, ou pelo menos da maioria, a primeira revolução que vem à cabeça, a primeira disputa no país, é a Revolução Farroupilha, que explodiu no Rio Grande do Sul. No entanto, muitas outras aconteceram por diversos cantos do país. Muitas delas acabam não sendo tão comentadas porque não foram organizadas pelas elites dessas regiões. É o caso da Revolta dos Malês, que ocorreu em Salvador em janeiro de 1835. Só que além desta diferença de não ter sido promovida pela elite, essa revolta tinha como diferencial também o fato de não ter o objetivo separatista. Foi uma revolta em busca da liberdade dos escravos e, principalmente, uma revolta religiosa por defensores do islamismo no país. Na época, a Bahia tinha cerca de 60 mil habitantes e desses, 25 mil eram escravizados. Neste grupo estavam os Malês, que tinham como diferencial em relação aos outros escravos que eles sabiam ler e escrever em árabe, além de ter também muito mais experiência em combate. Eles chegaram a se reunir diversas vezes para elaborar um plano para libertar Pacífico Likutan, um dos líderes do movimento, e, em seguida, partir para a libertação de todos os escravizados defensores do islamismo. No entanto, eles acabaram delatados e tendo que organizar um ataque às pressas. Ainda assim, eles conseguiram reunir cerca de 600 manifestantes, há dados que falam até em 1.500, mas não conseguiram atingir o objetivo, que era libertar Pacífico Likutan. No confronto, morreram 70 revoltosos e mais 7 militares do governo. Outras centenas de Malês acabaram sendo presos e tiveram variadas penas, desde açoites até a deportação para a África ou até mesmo a condenação à morte. Além disso, também foi proibida a circulação de africanos na Bahia à noite, além de também ter sido proibida a prática do islamismo na região. Só que, embora a sensação seja de uma derrota completa, para muitos historiadores, essa revolta que aumentou a resistência à escravidão e a luta pela liberdade. Neste período que surgiram muitos novos adeptos à abolição da escravidão. É o caso, por exemplo, de Luiz Gama, que era filho de Luisa Marim, uma das líderes do movimento, e que depois ele viria a se tornar um dos maiores abolicionistas da história do Brasil. Por outro lado, por ter sido uma revolta liderada por religiosos do islã, a partir deste período aumentou ainda mais a perseguição e a repressão a defensores de outros tipos de religião que não fosse a católica no Brasil. Também conhecida como Guerra dos Farrapos, a Revolução Farroupilha foi a mais longa revolta brasileira, tendo durado 10 anos, de 1835 até 1845. Ocorreu durante o período regencial, quando Dom Pedro II ainda não tinha idade o suficiente para assumir o império. Foi liderado pela elite do Rio Grande do Sul, formado por estancieiros de gado, que o cedaram nas camadas pobres como massa de apoio. O termo Farrapos vem, na verdade, de uma denominação ainda anterior a esta revolução, utilizada para ridicularizar grupos liberais de ideias exaltadas. O principal motivo para a revolução foi a política fiscal do império. A partir de 1821, o governo central começou a cobrar taxas altas sobre produtos rio-grandenses, especialmente o charque. Enquanto o charque uruguaio e o argentino tinham uma taxa menor, tornando o produto gaúcho menos competitivo. Mas outras razões contribuíram para isso, como a insatisfação com o fato do governo ter se recusado a assumir os prejuízos causados por uma praga de Carrapatos que atacou a região e também a reclamação da centralização do governo e a falta de autonomia da província. Entre os líderes tinha Bento Gonçalves, Giuseppe Garibaldi e David Canabarro. Inicialmente, o objetivo do movimento era que o governo aumentasse os impostos para o charque estrangeiro e também que a província tivesse mais autonomia, mas depois passou a ter caráter separatista. Em 20 de setembro de 1835, os revoltosos tomaram Porto Alegre. Neste dia, então, declararam a criação da República Rio-Grandense, também conhecida como República de Piratini. Os imperiais tomaram Porto Alegre de volta em julho de 1836. A cidade, então, foi alvo de disputa por quatro anos, assim como muitos outros pontos do sul foram disputados entre os farrapos e o Império. Os revoltosos levaram a guerra até a província de Santa Catarina, fundando a República Juliana em julho de 1839. No entanto, esta durou pouco, pois em novembro, as tropas imperiais recuperaram o território. Para dar fim, na revolta, o governo brasileiro nomeou Luiz Alves de Lima e Silva, que viria a ser conhecido como Duque de Caxias. Ele conseguiu derrotar os farrapos em pontos estratégicos, os forçando a negociar a rendição. A revolução foi totalmente encerrada com o Tratado de Paz acenado pelos estancieiros gaúchos. Os termos de rendição ficaram conhecidos como o Tratado de Poncho Verde. Neste acordo, foi fixada uma nova taxa para o charco estrangeiro, a anistia para os envolvidos na revolta e a incorporação dos militares dos farrapos no exército imperial. Era proibido também a alforria dos escravos que lutaram pelos farrapos, o que não foi cumprido. Apesar de longa, a revolta dos farrapos foi marcada por combates de pouca intensidade. Um exemplo disso é que em 10 anos foram cerca de 3 mil mortos. Já a cabanagem, que durou a metade do tempo, teve 10 vezes mais com cerca de 30 mil mortos. Um ponto principal é que nem toda a população do Rio Grande do Sul foi favorável à revolução, com muito do mito em torno dessa visão identitária da região, tendo sido construído anos depois da revolta. Apesar da declaração de independência, nenhum país reconheceu oficialmente a República Rio Grandense. O Uruguai até esteve próximo disso, mas o processo não chegou a ser concluído. Ao longo de 10 anos, a República teve 5 capitais, Piratini, Caçapava do Sul, Alegrete, São Gabriel e São Borja. E embora o movimento seguisse alguns ideais liberais, ela não era abolicionista. O fim do trabalho escravo não era uma anonimidade entre os farrapos e uma abolição completa não estava em pauta, e sim apenas dos escravizados que participaram das batalhas. Para piorar, já no final da guerra, quando o tratado de paz já estava sendo discutido, os lanceiros, que eram basicamente escravos, foram desarmados à manda do general David Canabarro e acabaram massacrados pelas tropas imperiais, levando a surgir diversos rumores de que isso havia sido um acordo entre os farrapos e os imperiais que não queriam a abolição desses escravos. A Sabinada foi uma revolta que ocorreu na Bahia entre novembro de 1837 e março de 1838. Confira as principais causas, os líderes, e o que ocorreu durante o movimento neste episódio. A Sabinada aconteceu durante o período regencial, portanto, ocorreu após a abdicação de Dom Pedro I ao trono e antes de Dom Pedro II assumir o posto. Neste período de grande tensão política, a crise social se agravou no país e gerou levantes em diversos cantos do Brasil. Em Salvador, Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira foi o líder de um desses movimentos que acabou dando origem ao nome da revolta. Entre os desejos estava a ideia de criar uma república na Bahia. A causa principal é que havia uma grande insatisfação na Bahia com a política centralizadora do Rio de Janeiro. Isso somava a um sentimento antilusitano, pois os portugueses dominavam o comércio e também cargos políticos e administrativos na região. Reclamavam também da forma autoritária que Dom Pedro I governava o Brasil. Isso fazia com que ocorressem diversas manifestações contra o que eles consideravam inimigos do povo. A população vivia uma crise econômica e já tinham um sentimento de revolução. Afinal, em fevereiro de 1822, os baianos já haviam proclamado a independência cinco meses antes do Grito do Ipiranga. Em 1835, ocorreu também a Revolta dos Malês, lideradas por escravizados islâmicos. Além disso, Bento Gonçalves, líder da Revolta dos Farrapos, havia ficado preso no Forte do Mar, em Salvador, e sua passagem influenciou muitos outros a transformar a província da Bahia em uma república. Mas tudo começa com a abdicação de Dom Pedro I em 7 de abril de 1831. Se iniciou o período regencial até Dom Pedro II completar a maioridade. Isso, de certa forma, reduzia a insatisfação devido ao fato do herdeiro do altrono fosse um brasileiro de nascimento. No entanto, devido às escolhas dos líderes provinciais, gerou uma onda de revolta em diversas partes do Brasil. E em 7 de novembro de 1837, revoltosos liderados por Francisco Sabino fizeram um levante em Salvador e conquistaram o apoio das tropas do Forte de São Pedro. Foram diversas conquistas de quartéis em Salvador nos primeiros quatro meses. Só que o objetivo era constituir a República Bahiense apenas até Dom Pedro II ter idade para assumir o trono. portanto, não era uma independência definitiva. A Sabinada não tinha como objetivo romper com a escravidão pois buscava atrair apoio da elite. Só seriam libertos aqueles que participassem da revolta. Só que este apoio não veio e ao mesmo tempo a postura afastou a participação da população escravizada. Desta forma, a revolta foi basicamente da classe média sem atrair nem a elite e nem os mais pobres. Com isso totalmente dividida em março de 1838 o governo conseguiu cercar Salvador e provocar uma escassez de alimentos causando o fim da revolta. Os revoltosos foram presos mas receberam a anistia de Dom Pedro II em 1840 porém eram obrigados a ficarem longe da Bahia. A revolta da armada foi um conflito da marinha contra o governo de Marechal Deodoro da Fonseca e do vice Marechal Floriano Peixoto e que ocorreu em duas fases a primeira em 1891 e a segunda em 1893. Ocorreu como represália às atitudes de Marechal Deodoro da Fonseca que ao ter problemas para dialogar com partidos políticos contrários ao governo decidiu então fechar o congresso ferindo a constituição de 1891. Tinha como líderes os almirantes da marinha Saldanha da Gama e custódio de Melo. O conflito começou quando integrantes da marinha então se revoltaram com as decisões do Marechal Deodoro e prometeram atacar a cidade do Rio de Janeiro apontando canhões para então capital da república. Prodicionado Deodoro da Fonseca então decide renunciar após nove meses de gestão. Só que após a renúncia de Deodoro Floriano Peixoto assume o que seria de forma provisória pois a constituição determinava que caso o presidente eleito saísse do poder com menos de dois anos deveria ocorrer nova eleição. Só que Floriano não convocou as eleições alegando que isso só valia caso Deodoro tivesse sido eleito de forma direta e ele havia sido escolhido de forma indireta. No entanto nada disso estava escrito na constituição então pode-se dizer que este foi mais um golpe da república e que incomodou alguns generais. Os oficiais da marinha então enviaram uma carta ordenando que Floriano Peixoto convocasse as novas eleições seguindo a constituição. Com a recusa a revolta ganhou força e inclusive com membros como Saldanha da Ganha se declarando favorável à volta da monarquia e acusando a política de Floriano de não conseguir pacificar o país. Com isso uma frota formada por 16 embarcações da marinha de guerra e 14 navios civis começou a bombardear o litoral do Rio de Janeiro. Só que sem apoio pois as elites estaduais estavam ao lado de Floriano a revolta foi sufocada pelos militares do governo. Parte das tropas da revolta foi para a cidade de Desterro atual Florianópolis participar de outra revolta a Federalista. Uma curiosidade é que devido aos bombardeios a capital do estado do Rio de Janeiro chegou a ser transferida para Petrópolis para ficar fora do alcance dos canhões retornando apenas em 1903. O vídeo de hoje é sobre a Revolução Federalista. A Revolução Federalista foi uma guerra civil entre dois grupos políticos do sul do Brasil os federalistas conhecidos também como Maragatos e os republicanos chamados chimangos ou pica-paus e que ocorreu entre 1893 e 1895. Teve início no Rio Grande do Sul mas com conflitos também em Santa Catarina e Paraná. Os federalistas estavam insatisfeitos com as ações do governo eram contrários também ao sistema presidencialista. A insatisfação em torno de Floriano Peixoto é que para muitos ele era um golpista pois segundo a Constituição como Deodoro da Fonseca não havia ficado mais de um ano na presidência após ter sido eleito teriam então que ocorrer novas eleições no entanto Floriano não as convocou e se manteve no poder alegando que a lei não se aplicava ao mandato dele que foi determinado via voto indireto. Entre os líderes estavam Gaspar da Silveira Martins que havia sido senador no período do império e Gurmersindo Saraiva que era estanciero. Entre os objetivos estava uma mudança para um sistema parlamentarista para descentralizar o poder e queriam a deposição do republicano Júlio de Castilho eleito presidente do estado. Inconformados com a imposição presidencial os federalistas então pegaram em armas para conseguir a anulação da gestão de Júlio de Castilho. Após um breve recuo após as ações das tropas governamentais os federalistas atacaram e tomaram a cidade de Bagé e em seguida conquistaram outras regiões em Santa Catarina e no Paraná. Acontecia no mesmo período a revolta da armada no Rio de Janeiro. No fim alguns desses revoltosos se aliaram à revolução federalista os ajudando a conquistar a cidade de esterro atual Florianópolis. O presidente Floriano Peixoto então decidiu enviar o exército federal que foi derrotando os revolucionários e os forçando a recuar. O último conflito da revolução foi em junho de 1895 quando o federalista Saldanha da Gama junto de cerca de 400 homens lutou contra as tropas do governo no campo de Osório. A revolução terminou por completo em agosto de 1895 quando o novo presidente Prudente de Moraes propôs um tratado de paz estabelecendo a derrota dos maragatos mas com uma anistia dos envolvidos. Foram no total cerca de 12 mil mortes. Duas curiosidades dessa revolução é que ela ficou conhecida também como a revolução da degola pois era comum o degolamento para evitar gastar armas e munições. A capital de Santa Catarina mudou de nome de desterro para Florianópolis que significa cidade de Floriano em homenagem ao presidente Floriano Peixoto que derrotou a revolução. A balaiada foi uma revolta contra os grandes proprietários agrários da região que aconteceu na província do Maranhão entre 1838 e 1841. Recebeu este nome devido ao apelido de uma das lideranças Manoel Francisco dos Anjos Ferreira o balaio. No Maranhão existiam dois partidos os liberais conhecidos como Bentivis e os conservadores chamados de cabanos. O movimento surge da disputa entre os dois e da grande pobreza na região. Até 1837 o governo era chefiado por liberais. No entanto os conservadores assumem a província e afastam os liberais. Os liberais então apoiam a revolta no começo mas devido aos interesses da elite da região tanto os Bentivis os liberais quanto os cabanos os conservadores se unem contra os balaios os revoltosos. Na época a sociedade estava dividida em uma classe baixa composta por escravos e sertanejos e uma classe alta de proprietários rurais e comerciantes. Os principais motivos para a revolta eram as condições de miséria que a população vivia e também a forte opressão a qual era submetida. Na época a economia agrária do Maranhão vivia forte crise. A principal riqueza da província era o algodão que tinha grande concorrência no mercado internacional e com isso via o preço cair e diminuir também o número de compradores no exterior. Os maus tratos e a escravidão também motivaram as camadas sociais mais pobres a lutar contra injustiças. Os principais líderes eram Manuel Francisco dos Anjos Ferreira o fazedor de balaios, Cosme Bento das Chagas chefe de um quilombo que reunia mais de 3 mil negros e Raimundo Gomes o vaqueiro. Os principais objetivos eram acabar com o domínio político das elites aristocráticas e aumentaram o acesso às instituições básicas superando as limitações impostas pelas elites. No movimento fundaram o jornal Ben TV que difundia ideais republicanos. O grande objetivo era organizar o movimento contra os grandes proprietários. Nas camadas mais pobres surge quando ao ter o irmão detido o vaqueiro Raimundo Gomes se junta a amigos e ataca a cadeia pública da Vila da Manga libertando todos os prisioneiros em 13 de dezembro de 1938 além de se apossar de um grande número de armas e munições. Ao mesmo tempo o fabricante de balais Manuel dos Anjos fez justiça com as próprias mãos após um soldado abusar de suas filhas. Os dois então se unem a Cosme Bento de Chagas e conquistam uma série de vitórias em 1839 tomando algumas vilas como a de Caxias e Vargem Grande. A queda do movimento começa a ocorrer quando Manuel dos Anjos morre após ser atingido em um dos conflitos em 1840. Ao mesmo tempo o governo chama Luiz Alves de Lima e Silva que depois viria a ser conhecido como Duque de Caxias para ser presidente da província e ao mesmo tempo acabar com a revolta. As tropas do até então coronel eram compostas por 8 mil homens e derrota Raimundo Gomes tomando para o governo a Vila de Caxias. Após a morte de Balai Cosme que era ex-escravo assumiu a liderança do movimento e iniciou uma fuga para o sertão. Daí em diante a revolta foi perdendo força até que em 1840 um grande número de balaios se rendeu após uma concessão de anistia. Foram cerca de 2.500 balaios inviabilizando assim o exército da revolta. Após a rendição completa dos balaios Cosme foi enforcado. Já Raimundo Gomes é expulso da província e morre a caminho de São Paulo. Esta portanto é mais uma revolta que dá para ver claramente a desigualdade na aplicação das leis. Enquanto Cosme Bento o líder quilombola foi condenado à morte Raimundo Gomes que era vaqueiro foi expulso. Já Luiz Alves de Lima e Silva que simplesmente acabou com uma revolta que buscava condições melhores de vida foi premiado com o título de barão de Caxias. A revolta da chibata foi um movimento que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro em 22 de novembro de 1910 contra os castigos físicos na Marinha Brasileira. Antes de entrar no que foi a revolta da chibata vamos ao contexto. A abolição da escravidão havia ocorrido em 1888 e a proclamação da república no ano seguinte. A república começa com dois presidentes militares mas ficou 16 anos com civis no poder até que Marechal Hermes da Fonseca foi eleito e tomou posse em 15 de novembro de 1910. Um ponto importante de situar é que desde os tempos do império boa parte dos marinheiros brasileiros eram negros ou mulatos comandados por oficiais brancos. O líder da revolta era João Cândido conhecido como Almirante Negro. Ele se alistou em 1895 aos 14 anos e esteve na Inglaterra na década seguinte pela Marinha Brasileira quando ouviu de marujos britânicos sobre a luta de direitos. Ao retornar ao país criou um grupo clandestino para organizar uma revolta que deveria ocorrer em 25 de novembro de 1910. O estopim aconteceu quando Marcelino Rodrigues foi castigado com 250 chibatados no encolaçado Minas Gerais por ter ferido um colega da Marinha. Mesmo após desmaiar o castigo continuou. Na noite de 22 de novembro os marinheiros então mataram seis oficiais entre eles o comandante. Um ultimato então foi enviado para o governo. O movimento exigia o fim dos castigos físicos além da melhoria da alimentação e anistia para todos que participaram da revolta. Caso não fossem atendidos ameaçavam bombardear a cidade do Rio de Janeiro até então capital do Brasil. Do outro lado o presidente Hermes da Fonseca ficava cada vez mais pressionado e acabou aceitando os pedidos. Porém assim que os marinheiros entregaram as armas ele determinou a expulsão de todos os revoltosos. Os marinheiros que participaram da revolta foram presos na Ilha das Cobras ou enviados para trabalhos forçados nos seringais da Amazônia. Na prisão eles lideraram uma nova revolta que foi fortemente repreendida pelo governo e terminou com a morte de 35 dos 37 marinheiros. Dos principais nomes do movimento João Cândido foi o único a sobreviver a esse período morrendo somente em 1969. Hermes da Fonseca teve um governo com muitas intervenções militares destituindo governadores e enfrentando uma série de revoltas como a de Juazeiro a do Contestado e a de Canudos. A revolta do Juazeiro foi um conflito popular ocorrido em 1914 na cidade de Juazeiro do Norte no sertão do Caridi Ceará. A população já estava insatisfeita com as péssimas condições de vida e a miséria e a fome presente na região. Só que o estopim veio com a política das salvações implementada pelo então presidente Marechal Hermes da Fonseca. Ele decidiu intervir nos estados e indicar os governadores para combater as lideranças políticas locais, os famosos coronéis. Um dos grandes líderes era o padre Cícero. Isso, inclusive, transformou o conflito em uma espécie de guerra santa, com a população seguindo as crenças religiosas que aquilo é o certo se fazer. Floro Bartolomeu foi outro nome importante, liderando um batalhão de jagunços e romeiros em defesa de padre Cícero. O conflito aumentou quando o interventor Franco Rabelo foi para Juazeiro do Norte para prender padre Cícero, mas ao chegar lá encontrou um enorme grupo de defensores do padre chamado de Círculo da Mãe de Deus. Este conflito durou sete dias e terminou com o fracasso das tropas do governo. Floro Bartolomeu então conseguiu arquitetar um pacto dos coronéis que visava fortalecer os políticos da região e impedir as deposições promovidas pelo presidente. Após a vitória na defensiva, os revoltosos partiram em direção à Fortaleza para derrubar o interventor. O presidente Hermes da Fonseca então convocou novas eleições e que terminou com a vitória de Benjamim Liberato Barroso e que devolveu o posto de vice-governador a padre Cícero. O padre Cícero foi excomungado da Igreja Católica na década de 20 devido ao envolvimento na revolta. No entanto, sua influência e imagem como homem santo seguiu forte no Nordeste em especial em Juazeiro do Norte. Foi somente em 8 de maio de 1980 que a Organização Mundial da Saúde declarou que a varíola estava erradicada, uma doença infecto-contagiosa que é considerada uma das mais cruéis da história do mundo. Afinal, matou mais de 300 milhões de pessoas, mais do que a tuberculose, mais do que a gripe espanhola, mais do que as duas guerras mundiais somadas. O vírus era transmitido pelas vias respiratórias e logo de começo causava febre alta, dor de cabeça, dor nas costas e abatimento. Em seguida, surgiam erupções vermelhas pelo corpo e que causavam dores e coceira. Não existia um tratamento e a sobrevivência dependia basicamente de qual tipo de varíola que a pessoa havia contraído. A mais grave causava 30% de letalidade, enquanto a menos dava 1% de letalidade. No Rio de Janeiro, sua extinção se deu graças ao Oswaldo Cruz. Ele foi escolhido pelo presidente Rodrigo Saúl para o seu chefe de saúde pública do Brasil e tinha como missão acabar com as principais doenças que dominavam principalmente a cidade do Rio de Janeiro e que afastavam investimentos estrangeiros. Afinal, as pessoas de fora tinham medo de ir até o Rio de Janeiro. No entanto, as medidas também causaram revolta da população. Isso porque Oswaldo Cruz exigiu que fosse criada uma lei em que as pessoas fossem obrigadas a serem vacinadas, dando poderes às autoridades sanitárias a entrarem nas casas e vacinassem as pessoas mesmo contra a vontade delas. Assim como ele também queria uma criação de uma multa e também proibições, como por exemplo de que o filho não poderia ser registrado, matriculado em uma escola pública, além do alistamento, viagens, hospedagens, entre outras coisas. Isso gerou uma grande insatisfação das pessoas que acusavam de ferir a liberdade individual. Assim como também ocorria muita falta de informação, afinal estamos falando de um período que sequer existia o rádio, muito menos televisão e internet. Além disso, cerca de 65% da população era analfabeta, então ficava dependente muito do que as outras pessoas te contavam. Só que além disso, da mesma forma que existe teoria da conspiração hoje para criar vírus, para benefícios econômicos de um determinado país, também existiam teorias no passado. E uma das principais era de que essa vacina, na verdade, era para exterminar a população mais pobre. E eles, de fato, até tinham motivo para ter esse medo, afinal, quando o Rodrigo Izal chegou à presidência, ele lançou um projeto de modernizar a cidade, reformar a área do Porto e a área central do Rio de Janeiro. A ligação era principalmente devido às condições sanitárias da cidade e que, portanto, tinha muitos barracos em cima dos outros, ruas muito curtas e que ajudava que o lixo ficasse acumulado, que surgissem ratos e muitos outros animais que geravam outras doenças que dominavam, como eu já disse, a cidade do Rio de Janeiro e que fazia com que a cidade que hoje é conhecida como Cidade Maravilhosa ficasse conhecida como a Cidade Pestilenta. Claro que tinha um pouco disso, mas tinha também o interesse de afastar a população mais pobre da região central do Rio de Janeiro. Isso porque muitos dos ex-escravos se instalaram naquela região. Com isso, foram criadas diversas avenidas, alargaram as ruas e, para isso, demoliram os barracos das pessoas mais pobres. E, para completar, ainda existia uma ala militar e uma ala monarquista em que ambos queriam a volta ao poder e se aproveitaram desta situação para inflamar a população contra o governo de Rodrigues Alves. O fato é que, por causa desses três motivos, a falta de informação, a teoria da conspiração e também a oposição fizeram com que as pessoas se rebelassem e mais de 3 mil pessoas foram às ruas organizando carreatas. Não. Dessa vez, estou confundindo com um movimento bestial mais recente. Na verdade, as pessoas foram para as ruas e depredaram prédios, derrubaram, quebraram bondes e até mesmo atacaram agentes de saúde que eram responsáveis por vacinar a população. O governo, então, reagiu com violência. Ele decretou o estado de sítio e suspendeu direitos constitucionais. No fim, foram mais de 30 mortos, mais de 100 pessoas ficaram feridas, além de mil pessoas que foram presas e 460 delas que foram deportadas. Ainda assim, o governo se viu obrigado a revogar a decisão de obrigatoriedade da vacina, mas manteve a exigência do atestado de vacinação para que as pessoas arrumassem empregos, matriculassem os filhos na escola pública, se hospedassem em alguns hotéis e também viajasse para fora, entre muitas outras medidas. E teve como saldo positivo o fato do Rio de Janeiro conseguir erradicar a varíola. Em 1904, 3.500 pessoas morreram na cidade por causa da doença, enquanto dois anos depois esse número já havia caído para nove. Assim que Getúlio Vargas chega à presidência, ele busca então quebrar totalmente o sistema que vigorava até então que buscava beneficiar os estados de São Paulo e Minas Gerais. Ele logo de cara corta todas as benesses que param os grandes cafeicultores, que deixam incentivos, investimentos, isenções fiscais. E isso, obviamente, não caiu bem na elite paulista. Desde então, os grandes cafeicultores, boa parte da elite paulistana, passa então já a lutar para acabar com o governo de Getúlio Vargas e restaurar o governo anterior, a República Café com Leite. Só que até então as camadas populares de São Paulo estavam com Getúlio. Na passagem dele do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro para tomar posse, o povo foi às ruas e vibrou. O Getúlio Vargas estava chegando ao poder. Só que o tempo foi passando, foram quase dois anos que Getúlio Vargas foi empurrando com a barriga e isso foi surgindo um grupo dentro dessas camadas populares, um grupo legalista que queria uma Constituição, queria poder votar, queria que tivesse um governo legalista realmente e não um governo provisório que durava até aquele período. Então surgem dois movimentos, um da camada popular que queria um governo legalista e o outro das classes mais ricas que queria o sistema anterior ao do governo de Getúlio Vargas. Só que em 23 de maio de 1932 acontece um fato que vai unir os dois grupos e também atrair mais uma parte da população São Paulo, que foi o movimento MMDC. Neste dia, um grupo tido como de estudantes cerca o Partido Popular Paulista e ameaça a invadir. Só que este partido era formado por militares da coluna Preste, militares que participaram do movimento para levar Getúlio Vargas ao poder. Esses militares então atiram em direção aos manifestantes e quatro manifestantes morrem. É daí o nome MMDC. As letras são referentes aos quatro assassinados neste movimento. Os manifestantes então passam a divulgar que os apoiadores do governo mataram quatro estudantes. Hoje sabe-se que eles não eram estudantes. Dois deles tinham mais de 30 anos, eram de classe média alta, eram inclusive fazendeiros. só que o discurso de que o governo matou quatro estudantes paulistas caiu muito bem na cidade, no estado, causando que mais pessoas aderissem ao movimento. Com isso, ocorreu uma adesão em março e em 9 de julho de 1932, o estado de São Paulo declara guerra ao governo central. O estado de São Paulo tinha 10 mil combatentes, além de 100 mil alistados como voluntários. Foram muitas doações de dinheiro e ouro também para o movimento. Além disso, ocorreram muitas peças publicitárias, cartazes, slogans espalhados por todo o estado para atrair cada vez mais gente e apoiadores para a revolução. A guerra durou três meses, foram 640 mortos para o lado de São Paulo, mais de mil para o lado do governo e termina em outubro de 1932 com o estado de São Paulo se rendendo. Só que, apesar de ter sido curta, foi uma revolução bem sangrenta porque, ao contrário, diferentemente do que ocorreu na Revolução Farroupilha, na Cabanagem, que duraram muitos anos, também foi sangrenta, na Revolução Constitucionalista ocorreu o uso de aviões, tanto por parte de São Paulo quanto por parte do governo federal que bombardeou realmente o estado de São Paulo. Foi nesse contexto também que Santos Dumont se matou em 23 de julho de 1932. Ninguém sabe ao certo o real motivo para isso, porém, uma das teses levantadas por pessoas próximas inclusive do seu sobrinho é que o uso de aviões, sua invenção para a destruição, para a guerra, o decepcionou de tal forma que, ao escutar sons do ataque do governo federal ao estado de São Paulo em Guarujá, próximo aonde ele estava, fez com que ele se decepcionasse por completo e, então, tirasse a sua vida no meio daquela revolução. Voltando à guerra, por mais que São Paulo tenha se rendido, ele pode ser considerado também vitorioso da revolução, afinal, no ano seguinte, Getúlio Vargas convoca uma assembleia constituinte e, finalmente, é feita uma nova constituição, ficando pronta em 1934. com o outro lado.